Fala rapaziada, começando mais um videozinho com vocês, é o seguinte, hein Eu vi os comentários de vocês lá e vocês estão pedindo pra trocar a cor do carro, né, deixar ele branco Então vambora lá, vamos ver como é que ele fica branco, eu acho que vai ficar massa mesmo Você fala que o carro tá parecendo com o carro de baiano, mas... Vocês são um bicho demais, cara Pô, achei que o carro tava ficando massa, cara, amarelinho assim, mas deixa eu lá trocar Eu tenho que lavar meu dinheiro lá, velho, acho que o pessoal do motoclube já tá lá Eu tenho que lavar meu dinheiro pra eu ficar com uns 250 mil ali, cara Nossa, eu ainda tenho que fazer mais um money, cara, os caras já tão de caminhão, velho, acho que já tem 4 lá da... Do motoclube que já tá de caminhão Deixa eu ver aqui Os caras... Eu entrei em contato com o cara lá, né Entrei em contato? Não, falei com ele, né, que agora sou do motoclube Ele falou que os 4 caminhão tá tirando quase 3 milhões junto, mano Uma viagem, velho, isso é louco, mano Se isso for verdade, isso dá muito dinheiro, velho, mais do que eu tava pensando Deixa eu trocar aqui a cor do carro, vou botar aqui um... Acho que vai tá dinheiro assim pra pintar ele, vamos ver Hum... Resplay... Cor primária Nossa, olha esse preto, mano Esse preto aqui ficou top demais, cara Preto com amarelo, né Vai se pedir branca, né Tá aqui a branquinha Branco gelo Comprei ela Acho que é a cor secundária que tá dando aquilo, né Deixa eu ver Ah, acho que assim tá bom, né Agora sim, ficou parecido com um carro mesmo, né De... Aquela saveira Quadradinha Branca Isso é lá também pra trocar roda, cara Então, cara Deixa eu pegar uma pegadinha do que eu esqueci Vamos trocar essa roda também Eita porra, vai bater Hum, foi sem querer, mas Tá de boa Deixa eu aqui em cima pegar o dinheiro Agora eu já vou trocar a roda também Eita Pô, será que eu vou ter que pagar 250 de novo? Só porque eu dei aquela encostada, mano Os caras tá querendo saber como é que faz pra ver quanta exceção solo, mano Se você apertar ESC Se você não jogou modo história Se você apertar ESC vai ficar o mapa, tipo, tampado Como se você tivesse modo história Retirar Tirar aqui O que? Mil? Tirar 2 mil Tem dinheiro Tirar 2 mil aqui Agora sim Agora dá pra escolher uma rodinha top da pra ela É, as rodas que eu acho que dá é aquelas lowrider, né Aquelas lowrider, acho que dá pra botar aqui nela Na pumpinha 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 é foda Vamos ver, vamos ver, vamos ver Acho que eu peguei 2 mil e tentava fazer outra coisa com esse dinheiro, velho Mas acho que não vai dar não, acho que vai dar só pra trocar a roda Cadê? Ai, tem que reparar essa porra de novo Cadê a roda? Tcham Tcham View 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 Type Acho que é lowrider, mano Acho que é lowrider que dá pra trocar, ó Deixa eu ver essa aqui Aqui em Moscow Mas essa aqui é feia pra caralho, esporte Hummm Essas aqui sim Eu gosto daquelas Que o aro fica tipo Fica quase o aro ao invés do pneu, velho Nossa, essa aqui, velho Vai ficar essa Agora a cor Nossa, os caras escrevem ali, não dá pra ver Cor Qual é? Ah, tá, pra você que não ia trocar a cor, não Branco Tem que ter um verdinho, mano Vocês sabem que o carro tem que ter verde Então tem que ter verde pelo menos na roda aqui, cara Vou botar um verdinho, cadê? Aqui é amarelo Verde e limão Ih, não tem dinheiro Vamos ver acessórios Ixi, os acessórios é tudo caro Tá, mas acho que assim já tá de boa Aí, ó Acho que ficou de boa essa roda aqui, hein Vamos ver como é que ficou agora Aí, ó Agora sim, ó Rodão diferente Branco Do jeito que vocês queriam, mano Pronto, o carro tá Eu acho que eu vi isso, né Aqui nos comentários tá pedindo pra trocar a cor do carro pra branco Ou preto, né Eu achei o preto massa também Mas qualquer coisa a gente troca depois Vamos lá na No motoclub Cadê o motoclub? Aqui Vamos ver se tem alguém lá Poxa, eu marquei o lugar errado, né Ali vai bater atrás Do motoclub Aí Tô falando um pouquinho embaixo, mas pra vocês vai sair alto Porque eu edito o áudio É porque agora já tá de noite Tá ouço Tá ouço gravar, rapaziada Ainda bem que eu prometi pra vocês até hoje, né Dois vídeos Depois eu vou ter que soltar no sábado e domingo aí um vídeo só E tentar na semana que vem continuar com dois vídeos Porque tá ouço gravar, mano O PC Só outro Tem que mandar ali que se não Os cara mete bala em mim Acho que nem sabe porque eu tô trockei a cor do carro, né Eae Eae, tio zão Cadê os mano? Está aí dentro Não Estou aqui na guarda, parceiro Estou sabendo onde a criação não Ah, pode crer, o que eu ouviu tá tampando aqui, só eu o Tonhão, mano. Não tá ligado não, Céu do CV? Não, Tio Zó, sou daqui do Motoclub, porra. Tava querendo fechar um negócio aí com ele de lavagem de gênero, cê tá ligado como é que funciona? Rapaz, tem que esperar o líder chegar aí, mano. Deixa eu ver se ele tá ali dentro ali, eu falo pra ele lá. Tá suave, se poder mandar mensagem aí no Discord, falar com ele aí no Discord, mano. Agradeceria aí. De boa, espera aí que eu vou ver com eles lá. Aí, os cara tá aí não? Ué, mano. Esses caras entrando assim no Motoclub, tomara que seja do Motoclub. Eu acho que aquele ali é. Já puxa a arma aqui logo, né, pra... Aí, os cara aí, vamos ver. Quem que tá chegando aí, tá indo lá pra trás já. Epa! Calma aí, porra! NPC, filho da puta! Caralho, quem é esses caras que tão aqui, mano? Aqui atrás. Como é que vocês são do Motoclub, né? E aí, mano? Quem é que tá aí atrás, né? É do Motoclub? Não, não. É... Eu tô vindo aqui também lavar dinheiro aqui, mano. Lavar não, é vender aqui uns negócios. Obrigado. Tem permissão do cara já, né? Tem, tem. Sim, sim. Eu já falei ali com os donos. Ah, tranquilo. Porra de... NPC desgraçado, quase me matou, velho. Os moradores aí do bagulho aí, eu bati o carro sem querer aí, beleza? Que isso, pensei que você ia passar por cima de mim, filho. É que... Aquele... Sabeira ali, ela é muito dura, mano. Se você der uma voltinha lá pra você ver como que ela é, a bichinha é dura pra virar, ô... Só por Deus. Foda que eu não sei quem é quem, tá ligado, velho? Esses caras são realmente, né, do... Já tão aqui liberado. Ai, 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 ai. E aí, no papo, meu parceiro? Você tá liberado mesmo, vocês aqui, velho? Pra tá aqui? Tô, tô. A gente veio negociar aqui com o motoclube. Eu já falei aí com o dono lá, ele falou que eu podia vender aí os... Os Extasy, mano. Ah, beleza, então. Não, não quero vender Extasy, não. Tô querendo fechar um papo aí de lavar dinheiro. É. Aí tem que esperar os caras entrar, deixa eu ver se eles estão... Se eles estão aqui, calma aí. Então, espera aí. A Armonia é assim, hein? Sim, sim, tem que ter. O que é o mano que tá chegando aí? Tá com a gente também, tá com a gente também. Essa é a M416? Não, não. Essa aqui é... Uma SMG, mano. De longe parece uma M416. M416? M416 tá um pouco diferente, mano. É, eu olhei de longe e parecia, mas agora eu fui ver de perto. Caralho, ela fez o nome desse cidadão aqui, mano. Que sem queixo, velho. Que visão de ótica. Pode crer. Que que é que vocês já processaram? Já fizeram as paradas ou... Vou vender ainda. Vende lá, mano. Vende lá. Beleza. Qualquer coisa chegou aqui. Quem é aqui? O 82. Eu esqueci quem é, mas ele é do Motoclave. E aí, tranquilo? E aí, Daniel? O que que tá pegando aqui? Então, tem uns caras que tá falando aí que teve autorização de vocês aí pra tá vendendo aí o Extase. E tem um rapaz aqui que tá querendo falar aqui com vocês, querendo, tipo, lavar dinheiro também, tá? Quem que é vocês, mano? A gente não autorizou nada não, não tô lembrado não. Mas veio aqui pra negociar, parceiro. Tem um cara lá dentro lá, tá falando que teve autorização pra vender o Extase, cara. Ele tá lá dentro lá. Pera aí, você revistou eles, Tonho? Não, ainda não. Pode revistar aí, pô. Tô limpo, tô limpo. Também tô limpo, pode revistar aí. Se é aquele herói lá, mano, se é aquele herói lá, o Bane, do Batman, é bem parecido, é bem parecido. É, vilão, perdão. Deixa eu chamar o cara pra vir pra cá, calma aí. Vocês dois que tão aí dentro aí, mano, chega aqui fora rapidinho. Vocês dois aí, ó. Vem aqui fora aqui, ó. Ele tá fácil aí. Tudo de nele. Beleza. Oi? Chega aí. O senhor também, ó, cabelinho verde. Acho que aí... Ele falou que saiu, cara. Saindo do RP rapidinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá que depois eu vou falar com ele. Rapaz aqui também, ó. Tomei, camarada? Vai fazer uma verificação em vocês. Cadê sua pistola aqui, ó? Você que tá sem camisa aqui de calça. Cadê sua pistola? É, eu vou não saber que podia, não podia entrar, mano. Se quiser, vou lá. Vai lá e guarde seu carro lá, então. Vou guardar lá fora, tá? Aí tem esse cara aqui, aí tem mais um lá dentro, lá. Mas menos assim, aí sobre umas roupas sujei. O... O... O Rigen tá aí, não? Tá, não. Tá, não. Você tá mudando um cara guardar lá a pistola, que não pode entrar aqui com a rua. E o C, mano? Quem que é você? Ele falou que tem atualização pra tá vendendo aí, ó. O C2. Dono da S10 ali, ó. Da branca. Ah, você era o cara que era o X-Tudo? Isso. É que eu tirei a roupa lá. Ah, beleza. Não, não. Esse aqui tá. Esse aqui tá, atual. Esse aqui pode. Ele é o amigo dele que tá lá dentro? Sim, sim. O rapaz é o da Saveiro. Ah, beleza. Então, vai lá, vai lá. Pode lá? Quem vocês conversaram? Vai lá, vai lá. Não, ainda não conversei com ninguém. Eu colei aqui pra conversar com vocês ainda. Ah, tá. Mas esses dois aqui, vocês são do quê, mano? Esses dois aqui, tava aqui também. Agora eu não sei por quê. Não, só colaram comigo aqui pra fazer a contenção, tá ligado? Ah, então é só amigo seu. Não, pô. Todo mundo aqui é... Ah, tá. Ah, tá. O que que foi? Vem cá, vem cá pra gente conversar. Ah, não é top, hein? Carro, massa mesmo. Ganheiro, né, mano? Ó, essas grades chroma aqui, ó. Cê é doido, hein? Tá tunado, mano. Deve tá todo num talo aí, né, criança? Com certeza. Motorzão aqui, velho. O P-JMX deve ter medo. Não passa, nem não quebra-mola, né, mano? A rodinha tá... Só a rodinha compra aquela... Aquela saveira minha ali, né? É doido. Imagino o que é que ele pode comprar, então, meu golzinho. Porra. Compra o meu gol e se apostar, compra a minha XJ. O pai de roda aí, ó. Os quatro rodas, compra meu gol e minha XJ. Pode crer, fio. Pô, esse filho da puta que quase me matou, velho. Ela tava botando a pistola ali, as polícia parar, né? Chegaram a parar, cara. Que velho. A polícia passou aqui na frente, agora? Passou na blazer preta. Pode crer, acho que eu vi ela. Era bop, né? Era bop? Ou era a rota? Acho que era bop. Acho que era o federal, cara. Federal. É, federal. Tinha uma linha dourada. É, federal. Passou um carro amigo ali. Tem que ficar ali na porta ali. Só vigiando. Ficar em contenção. Tranquilidade, mano. Será que é, mano? Eu acho que tá tranquilo. Tá tranquilo. Agiliza lá, eu já vou avisar aqui pra eles, cara. Falou, Tonhão. Falou. Falou, falou. Ô Tonhão, valeu ter chamado aqui, velho. Tranquilo. Tá farmando mais não, Tonhão? Parou? Tô, tô, velho. Depois eu tenho que ir lá fazer mais. Você também tá lavando aqui? Quanto sujei? Tô. Você tá com quanto sujei? Não, eu tô com 90 lá. Vou pegar mais uma leva lá e depois lavar. Já, eu vou comprar o segundo, no caso, o quarto caminhão. Só que eu vou comprar o segundo caminhão grande. O de um milhão e meio. Um milhão e meio? Sim. 500 quilos. Puta que pariu. Aquele de 500 lá é quantos quilos? Não. Aquele de 550 mil é de 300 quilos. Ah, acho que... Só com ele dá pra tirar o quê? Uns 200 mil? Não, dá não. Sobe, boa noite, rapaziada. Boa noite. Tem que te colocar no grupo lá. O chefe de vocês saiu da cadeia já? Saiu. Ele deu fuga na cadeia lá. Adiantou nada, pô. Fazer a defesa dele, pô. Fez muita besteira. Ah, demora. Tem que ter essa qualidade máxima. Queita, pô, cara. Falou. Ele fugiu. Se ele for pego agora, fudeu de novo. É, fugiu sozinho, pô? Não fizeram resgate lá pra ele, não? Eu fui lá buscar ele, pô. Busquei, trouxe ele aqui. O cara conseguiu fugir da panita esse ar. Tá certo. É isso aí. Tem que atingir aqui, atacou-se no vídeo. Essa mochila aí, parceirão. Vai. Deixa eu lavar, Antônio. Vendei um pouco aqui. Vai lá, vai lá. Dá uma carona ali na garagem, se não for pedir muito, hein? A garagem aí do lado, cara. É que eu tô... A imunidade tá baixa, não dá pra andar muito, não. Se for sair agora, não. Oi? Vai querer a carona? Quando você for sair, você me leva. Agora, não. Não tem pressa, não. Ah, beleza. Você pagou quando sai esse 10 ali, mano? Ah, custou 340, se não me engano. Caralho, você tá trazendo os 40 mil. Começando com o teu parceiro ali, cara. Ele falou que foi um mau negócio. Sim, pô. É pra você ter pegado um caminhão, né? Isso, depois que eu pego o caminhão. Ok. Juliano, eu falei isso pra tu, pô. Ontem. Vivendo e aprendendo. Pois é, pô. É, vivendo e aprendendo, né? Eu falei que dava 170 mil. Tu tira uns 127. Fiz as contas certinhas aqui agora. Tem que juntar o Manda pra pegar essa parada também. Ela tem que ir lá em casa, mano. Essa parada é sua, rapaz? Essa aqui não. Epa, polícia. Fica esperto aí. Eu. Pra sua segurança, quando acontecer que nem aconteceu aqui de entrar 3 e você sozinho, já algema tudo, já, tô vendo? Pode crer. Eita, porra. Chegou a mudança. Chegou a mudança. Ai, porra, essa, velho. É o Batman. Que que é isso, Batman? Eita, porra. Ele vai salvar a cidade. É o Batman. O que que é aquilo, mano? É o Batman, tio. É o Batman, tô doidão. Chegou e trouxe um caminhão pra nós? Que isso? Porra, é essa, velho. O Batman veio aqui e trouxe um caminhão, mano. Eita, porra. É ruim que não dá pra usar esse caminhão, cara. Se não usava. Fominha, game é foda. Tirar esse caminhão daqui. Tá trancado. Ih, não dá pra entrar, mano. Porra, vai atrapalhar aqui, velho. Tá, porra. Bebeu aí, mano. Bebeu aí, tem que pagar, hein, velho. Calma. Pode pagar aí depois, mano. É uma gojeta aí com... Depois que a gente faz... Fica a conta aí. Fica a conta aí. Chega aí dos anos aí que eu pago. Tranquilo. Pai, tem um caminhão bloqueio lá na frente, mano. Caminhão lá, vai atrapalhar, hein. Ih, rapaz. Vai ter operação aqui? Vou já me esconder. O Batman trouxe um caminhão aqui, velho. Qual é o que é? O Batman? É, 36 mil. Tá, peraí. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Eu já lavo, sim. Ok. É que eu preciso lavar aqui, né, pra mim poder comprar dois carros. Acho que passa, né, velho. Vou guardar um e vou guardar no outro. Vou traficar em um e guardar no outro. Aí eu tô sem carro ali. Aquele meu carrinho ali é alugado ainda, velho. Eu tô... Não tenho carro, não tenho nada. Passa a grana, sujeito. Beleza. E essa mochilinha aí, velho? Como é que você conseguiu achar? Tentei achar na cidade e não achei, velho. É, skin ou... 36, é... Ah, sim. 30%, né? Peraí. Tá. Tem... Tem várias lá. Acho que tem três ou quatro modelos. Pode crer, pode. 25, 200. Confere aí. Ok. Não, ok, Dibon. Quanto é o seu número? Que que é que você tá querendo? Vamos lá, cara. Eu ia lavar logo o dinheiro, não sei. Se eu tava disponível, não. Acho que ele vai vazar agora, hein. Pra for rápido lá, talvez ele faça pra você aí. Acumula aí, pô. Mais tarde você pega com o chefe deles. Você também, né? Porque terminando essa viagem eu vou poder comprar um caminhão lá. Vou arriscar, vou ver quanto é que vai dar se comprar aquele caminhão de 1,50. É, rapaziada. Ah, porra. Acho que isso é chagão, tá? Fiquei só aqui na parada aqui resolvendo, né? Então, vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Na próxima eu vou tentar fazer outra coisa aí. Agora eu vou terminar que eu vou fazer um dinheiro, né, mano? Tem que fazer dinheiro, porque senão a gente não vai conseguir comprar esse caminhão. Beleza, então, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui. 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 I wonder what went wrong